E aí galera do canal, estamos com mais um vídeo já, deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui ó, acessando lá no vídeo, vem ó, Vitor, eu e o Lucas e hoje, bora ver se a motorizada vai pegar forçada, porque o Vitor vai usar, puta, mano, o Vitor é mais cupim que eu, velho, não, calma, é, também, eu sou cupim de ó, mas o resto ó, patininho, Ó, tá limpinho, hein mano, vai querer passar em poça d'água, pá, e mano, o bagulho tá como, velho, ó mano, o que eu mais gosto é ver pneu assim ó, pretinho, pá, tem baço a lente aqui ó, deixa eu ver se a lente tá suja, é, melhorou um pouco, ó, limpinho, tudo limpo, ó, uma beleza, motor preto, mano, eu vou dar um spoiler, o próximo motor que eu for comprar não vai ser preto e não vai ser prato, Vai ser uma coisa que eu não vou falar, e não sei se vai dar acesso por quê, essa coisa que eu quero pintar o motor, não existe de alta temperatura, mano, isso que é o B.O., eu vou me arriscar, mano, se vai zoar depois, vai saber, por que você vai colocar, já compra preto, mano, o ruim do preto, é que ele é preto, muito preto, Meio que some, ainda mais na foto assim, no vídeo, e um bagulho que eu não gosto, é os parafusos, preto, eu queria que eles fossem originalzinhos, igual esse daqui ó, cromadinho, tipo, igual essas peças assim ó, entendeu, igual essa, pronto, até esse tá meio preto, se vai pintar um pouco, aí ia ficar mais legalzinho, Ah, Lu, por que você não tira e limpa, mano, meu Deus, o tabaco não deve dar, ainda mais aqui, né, então lá, no caso, eu vou comprar a prata, vou isolar pelo menos esses dois parafusos, que o resto dá pra tirar, só esses daqui que eu não vou arriscar, nem esse, e pintar daqui, o que eu não vou falar, e vamos ver se vai aguentar, Mas voltando ao assunto aqui da bike, mano, bora ver se ela vai funcionar, se vai andar, se papum, ou não vai dar nada, entendeu, cara, ela limpinha é outra coisa, né, mano, olha o tanque, velho, chama no brilho, Mano, deixa eu vir daqui ó, cara, como brilha esse tanque, velho, e olha que tá sujo, não sei o que derramaram aqui, olha, mano, é louco, mano, tinta boa, velho, os caras pintam esse tanque aí, que cai gasolina, cai tudo e nada, tem gasolina aqui? Você colocou? Nossa, o cara encheu do tanque, o ruim é que você abasteceu com o seu óleo, né, pô, esse aqui vai ficar uma bosta, é louco, é mó ruim, é o melhor, vai ganhar até uma potência, é, é, bagulho de fuma, Deve ter jogado tudo errado agora, né, pô, vai zoar tudo, amor, não, que ela fuma pra caramba, tenho certeza, só quero ver, cara, o cara que eu estranhei, eu vi o tanque sujo, que ele derramou, Eu falei, mano, essa tava limpinha, olha o cheiro, mano, isso aqui vai fumar, mano, eu vi um inscrito falando, mano, sabe por que também ela pode tá falhando ou não mantendo? E aí falou que o motor, tudo em si, acostumou a usar assim, pouquinho, né, mano, é como agora não colocou, meio que, como fala, é, o motor acostumou, Ele até perdeu o raciocínio, com o bagulhozinho aberto, aí quando você fecha aqui, ó, restringe, ele acha estranho, não sei, e começa a dar umas falhas, entendeu? É, isso é mais comum, não sei se é comum ou não, o motor injetado, né, que ele reconhece ou não, assim, demora pra reconhecer, mas depois reconhece, fica normal, sei lá, Olha como é que ficou meio estranho, ó, essa parte muito aqui esquenta, tá vendo? Escapamento eu não vou pintar da outra, tá? Vai ser cromadão, engolar a boquinha aqui, ó, É porque não mostrei detalhe, tá? Vou abrir de novo aqui, vou ligar o flash, chega até eu assustei, tá? Vou botar pra abrir, aí, ó, é o tempo que não abre, Vou ligar o flash, pra vocês aí, ó, estranhei que tava meio sujo aqui, tá vendo, ó, Vai ficar comigo até e vai dar um tempo, vixi, sonha, aí, ó, Tá cheio, amanhã já vou andar com ela mesmo, vou ver se sai uns graus com ela, Não, e você vai colocar gasolina aonde? Oxi, então, galera do Grau, bora ver aqui, se ela vai ligar, mano, o único ruim dessa bike é o quê, mano? Sempre foi, desde quando eu tenho ela, é, é essa parte aqui, mano, não dá pra confiar, sabe por quê? E botou vibra, então, ó, você acaba soltando, aí acaba perdendo o aperto, mano, Tá apertadinho, tá de boa, mas daqui uns tempos, já me dá uns beozinho esse negócio, Fica esperto, ó, vida vai se matar com isso aqui, ó, Tem chave 17 aí? Tem? Já pega aí, ó, senão vai soltar isso aqui, ó, Tem uma sede pra prender esses pezinhos, ó, Vou falar aqui pra vocês, se vocês quiserem fazer em casa, ó, tá vendo, tem uma porca aqui, ó, Você vai apertar e vai, mano, isso aqui você vai até chegar aqui, mas quando chegar até lá, Você pega a chave 17, que é o caso aqui, trava ela e aperta isso aqui, ó, Que ele vai travar um no outro, aí não sai, Ih, a motinha vibra, que é uma beleza e não solta, Claro, tem que apertar bastante, né? Vamos ver se o freio funciona, né? Então, bora pra derrolação, já ligou ela? Não? Então não é nem sábio. Então, bora lá na rua, acha melhor? Aqui mesmo? Que tá um sol do caramba, né, velho? Não, vai na rua aqui, é bom. Vai na rua, vai na rua? É bom que tá originalzinho, não é sussado de ninguém, bora lá. Fiquei primeiro ligado, nesse sol já esquentou o motor. Tô falando, vou até ficar na sombra aqui. Uma árvorezinha aqui, ó, pá. Tem um verde e tem, ó. Com certeza de primeiro não vai, se for não é a moto do caramba. Quê? Ué? E foi de primeiro, tô falando, eu só... Segunda tentativa, agora tenta ligar pra dar uma volta nunca, hein? Já liguei. Já liguei. Já liguei. Já liguei. Vem, tá liguei. Vem, tá liguei. Vai, vi, anda! Acabou, mas tá redondinho? Eu tô com pipoca aqui em cima. e anda avi vai andando tá mas ah Ah agora foi o sangue! Era aquilo mesmo! Eu não tinha encaixado direito! Apesar que era alguma coisa séria! Ela pode filmar muito! Hã? A hora de filmar! No valance, olha, isso é perfeito! Vai, vai, vai! Olha o freio! Fim, andando da... Daqui até lá já anda! Vai! Vai! Vixe Maria! Foi embora! Cadê o barão? Embraza, hein? Ah, meu Deus! Se não é o Luca vai embrazar! Olha! Ah, agora foi embora! Não dá pra ver a blusa branca! Fantasma! Ah, pera! Olha o bicho vindo! Que você foi embora! Afinal! Não... Não dá pra ver... Tá louco Daora, o único ruim é que pula muito Porque a coluna, mano Pra ficar funcionando, mano Você vai dar 1 grau aí, mano? Dá Puxa, lógico que dá É muito calor, você tá doido de baixo Ah, me calou. Vamos ver se é um grau. Vai. Ah, louco, cara. Tu cheirou, mano. Ah, tô bem. Ah, bom, Edu. Vai dar grau, louco. Grau normal. Grau normal. Meu Deus, hein? Parade melhor, parade melhor. Não é pior? Não tô bem, Camila. Ux, puxando, Pedro. Ah, puxando. Não foi? Não tô fazendo igual moto, velho. Mas eu não tenho força nenhuma. Tá, mano. Calou. Mano, pegou aqui, velho. Meu Deus, dá um fico de hora na minha perna. Não tô falando. Ai, eu não tenho força nenhuma. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Tô acostumado a sair de novo. Motorizar, mano. Ele expirra um pouco de óleo na perna. Hum, normal. E você fica com o cheiro de dois temas? Misericórdia. A praquinha tem que estar naquele esquema. Nossa. Vai lá, Vitor. Você acha que ainda consegue saber o nome agora? Não. Ah, o certo é sim. Pra cima é reserva. É, não manja. Outro bagulho. O guidão tá torto. Tem que arrumar depois. Oh, a direção é mó dura, velho. Tem que ter cuidado. Se tiver acostumado com o bike normal. Isso é estranho. Já era motorizado. Bom que aqui tá uma sombrinha. Olha aí, o bagulho não faz barulho. É original. É bom que os vizinhos não reclamam. Ó. Tá a zero assim, ó. O bagulho tá no brilho. Vai se matando. Tá vindo. Só o barulhinho do sem filtro. Haha. Ah, caramba. Já ia falar uma palavrão aqui. Não esqueci que eu tô gravando. Mano. Aí o motor chora, velho. Embreagem. Olha ele virando ali, ó. Divulgado. Com o pé no chão, velho. Grau! Ó, filho. Tem até lentinho aqui o bagulho. Nossa, tem pouquinho. Tá vendo? Ah, os gramados. Aí queima aí o bagulho. E aí, o que você achou? Não. Eu tô com trau, amigo. Ah, é? Meu filho se matou esses dias, então. Mas esse daí é mesmo perigo, falei. Ah, do céu, velho. Não, dá hora. É da hora quando você fica bastante tempo pra você andar no bagulho. Depois que você pega de novo, e fala, caralho. É estranho, né? É fino, né? É fino, né? Pega uma pancada, né? Não amortece. Isso que é... O ruim desse amorcedor também, mano? É... Igual o Natan mesmo. Tem que ser igual o Natan. A estética é bonita desse. Só que... Ele não amortece muito, mano. Isso que é ruim. Parece que é mesmo pra motorizar. A motorizar é mais pesada, entendeu? E também esse amortecedor não tá nos seus melhores momentos. Igual aquele meu azul. Ele tá melhorzinho. Então amortece melhor. Quero ver na outra moto... Na outra bike que suspensão atrás. Aí ia ficar... Mano, filé de boi, velho. Então, galera do Grau. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se não fica muito longo. Então é nóis. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.